Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China aqui em Xangai. O Circuito Internacional de Xangai é um percurso emocionante de alta velocidade com 16 curvas. As curvas 1 e 2, longas e progressivamente fechadas, testam a paciência do piloto e o local plano e aberto ao clima testa sua habilidade em caso de vento transversal. Duas zonas de DRS estão disponíveis para auxiliar as ultrapassagens, na curva 1 e ao final da reta oposta quilométrica com a entrada da curva 14. Quem está conosco para comentar toda a emoção é Anthony Davidson. É bom te ver, Anthony. O que você acha da corrida de hoje? Como estão as condições do Circuito pelo que você viu? Bem, a pista parece estar bem limpa, mas estou meio preocupado com a temperatura dela. Está frio lá fora. O que pode causar problemas para as equipes manterem os pneus nas condições ideais. Os carros que desgastarem um pouco mais os pneus, que colocarem mais energia neles, vão ter o melhor resultado. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Vamos lá, hein, último. Com certeza, né, galera? Fizemos uma boa para as casas do Bahia, né? Olha aqui, muito, galera. Era um 36, eles estavam rodando um 33 para um 32, né? E vocês viram, a gente saiu junto da qualificação. Eu estou em décimo primeiro, mas tem punição. Está escrito punição e eu estou em décimo primeiro? Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Que doido, cara. Estou até com medo de me punirem com segundos. Sei lá o que aconteceu. Será que a gente fez alguma cagada ou foi bug do jogo? Porque é posição, normalmente, né? Mas tudo bem. Fala, galera. Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019. Assustado aqui com o que pode acontecer, né? O que espera a gente no final dessa corrida. Mas vamos lá, galera. A gente trocou todas as peças, câmera, para a gente sair em último. Estamos saindo no mesmo lugar da qualificação. Bug em geral nisso aí. Doideira, Codemaster. E é isso aí. Vamos lá. Vamos mexer aqui na parte de estratégia. Vocês já conversaram comigo e deram algumas dicas aí. Eu também concordo com vocês. O setup está no último vídeo. Está bom o setup. Pena que o carro não está ajudando muito. Vamos fazer uma troca aqui de pernas aqui. De modelos de pneus também, né? Vamos pegar o mais rápido possível. A princípio é isso. Então, a gente vai trocar o médio para o início. E o macio, digamos assim, né? Para a parte final, né? O soft e o medium aqui. Então, acho que vamos fazer assim. É o mais rápido, né? Beleza, galera. Então, é isso. Eu botei um pouquinho mais de combustível. Eu acho que com o motor novo, com tudo novo, acredito que a gente consiga ter um pouquinho mais de economia. A gente tem retas muito grandes. E eu acho que desse jeito vai ficar legal. Eu deixei o box automático porque está dando problema. O pessoal reclamando, tá? Que ele está demorando mesmo você no manual. Está dando alguns bugs. Às vezes não sai, às vezes sai. Então, até eles arrumarem isso aí, vamos deixar no automático. Porque a gente precisa de cada segundo, cada décimo. Aí vai ser fundamental para a gente. Vamos com tudo. Ajudaram a gente ou vão avacalhar no final. Não sei, né? Estou até com medo. Mas vamos fazer o nosso papel aqui, beleza? Então, pessoal, vocês já sabem. Eu não sei se eu estou jogando, soltando ele em meio dia ou à noite. Mas vocês já sabem. Pega a pipoca, chama a família ou pega o almoço, né? Aumenta o som, senta confortável, cruza os dedos. E vamos com tudo, galera. Boa. Não sei o que é que eu encostei lá que os caras estavam reclamando. Ó. Estou na minha aqui, velho. Boa, galera. Vamos lá. Lembrando que eu estou com o pior pneu, tá? Até agora é só encostão de roda, tá? Mas mudou bastante a inteligência. As defesas, os ataques, estão um pouquinho mais inteligentes. A gente vai ter que segurar eles aí por umas 4, 5 voltas, eu acredito, tá? Fora o motor, que eles têm muito mais forte que o meu, né? Olha isso aí, ó. Então, vamos tentar fazer o possível. A sovaca ajuda bastante. Ah, errei. Bom que não me deram aviso. Essa, com certeza, é a pior parte para a gente, tá? Para ter certeza que essa aqui a gente sofre para caramba. As outras até para aguentar um pouquinho, mas, ó. Aqui não sei, não. Imagina se não estivesse com tudo mudo. Galera, eu gosto de fazer bem curto ali, tá? E trazer bastante a marcha para não distracionar. É bem difícil ali você fazer aquilo ali e controlar no pé. Então, uma forma segura, olha. Não tem final que nem eu. Vamos lá. Vamos ver que horas que vai começar a equilibrar isso aí. Ou se não vai equilibrar, né? Ei, rapaz! Um ponto para mim. Comecei a derrubar os cones. Os oficiais da prova ativaram o BR-RES. Que susto que vocês já estavam me xingando. Vamos lá, meu filhão. Tá linda essa RISE, hein? Era o carro que eu queria. Quem votou RISE, escreve aí embaixo, cara. Vocês não me ajudam também, né? Pô, eu pensei que ia dar RISE. Tentei fazer uma força. Falei que eu queria. Porra, uma galera, né? Levando um couro de salve. Desculpa. É, salve era o carro meu. Era para a gente estar bem zoando aí com o Magnus. Mas não. Era ver o Rafa se ferrar. Olha a merda. Então, diminua o RISE. Precisamos carregar a bateria. Bem melhor sem aquele fone, mano. O combustível está super econômico agora. Pô, fui apertar vários botões aqui e me perdi. Fui mudar muita coisa ao mesmo tempo. Errei a entrada da curva e botei marcha a mais. E se a gente carrega um pouquinho mais ela. E aí Vamos lá. Vamos lá. Está indo. Já tem gente no boxe, hein? Beleza. Agora é a hora de começar a andar. Acabou de entrar nos boxes. Ele está no pit lane neste momento. Isso, entra aí, sim. E o cara levanta a mão bem na hora também. Aí eu não consigo ver porra nenhuma. Ah, meu Deus. Eles colocam o carro. Bom, se ferrou. Tomara que tem que se ferrar. Eles colocam o carro e deixam escapar o carro. Normalmente pegou na roda. Senão já ia dar problema. Deve ter saído de traseira, né? Normalmente eles fazem. Você já até via a cena. Ele encostou e saiu de traseira e se perdeu. Olha como está o nosso... O RS, cara. Agora vamos ter que mudar alguma coisa aí para a gente começar a ter ele. O combustível está bom. Se não a gente não tem final, que é o que a gente precisa, né? Sacrifiquei meu carro para ter final e não estou conseguindo ter. Vamos deixar em alto aqui e deixar em médio. Vamos fazer um negócio diferente aqui. De novo, foi lá para frente. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,8 segundos. Bandeira amarela virtual ativada. Desacelera e mantenha uma diferença de tempo positiva. a bandeira amarela virtual foi ativada. Algumas informações sobre o SETS está abandonando a corrida. Isso é bom para a gente, hein? Se eu acertar a bandeira virtual, né? Eu sempre erro. Perdi um segundo e pouco. Mas a gente está economizando aqui, pelo menos. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduz o ritmo. VSC terminando. Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Estou achando que eu subornei a Coldmaster, hein, cara? Porque ela está me ajudando tanto, velho. O que será que aconteceu? O METEL está liderando a corrida. Nós estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Pneu acabando pelo jeito. Vocês viram? A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Vamos gastar um pouco do combustível, deixar ele mais leve para a parte final. A gente está tomando um couro feio, cara. Vocês fazem o que querem fódio? Olha, o cara já está atrás de mim. Já estou fazendo de tudo para... Olha o Hamilton. Vai engolir bonito. Vou torcer para esses caras quebrarem. Só isso que eu posso torcer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, meus amigos. Certo. A diferença à frente é de 2,5 segundos. Podia ter sido mais esperto, né? Ter segurado ele para conseguir um DRS aqui. Mas vamos lá. Está na hora de entrar agora, hein? Sua janela de pit stop está aberta. Calma, carro. Lembre-se de parar dos boxes nessa volta. Vamos lá, galera. Forçar tudo que eu tenho agora. E a próxima é ataque, tá? O carro vai estar mais vazio. Vai ter um só de combustível. Vamos estar tudo pronto. Quase que eu ferro tudo ali, vocês viram? Ah, não vai adiantar muita coisa, galera. Olha o tamanho desse box. Tomei oitavo já. Vai, vai, vai! Vamos, 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 vamos. Dá uma chance aí. Fazer um ponto só, será? Tomei oitavo com esses pneus. Ah, cara, essa forcinha eu vou pegar. Mais uns carrinhos que quebrar lá na frente. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Tomei oitavo com esses pneus. Tomei oitavo com esses pneus. Tomei oitavo com esses pneus. Freou muito mais rápido. Sorte que não deu cagada. Tá freando muito mais, galera. Não foi erro de corte. É que tá freando absurdamente melhor. Fique de olho nos pneus. Atenção nos pneus. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 4,1 segundos. Droga, eu tive que abrir isso não ia dar uma prazer. Mas vai dar pra pegar. Fica tranquilo. Essa posição é nossa. A bateria está com pouca energia. Cala a boca. Vou ter que mandar cala a boca. Cala a boca, Jeff. Ok, entendido. X não, X não, X não. Isso. Eles estão defendendo muito melhor. Muito melhor. Duas voltas. Vamos ver se dá pra pegar o Ricardo, mas eu acho difícil. Vamos atrás de tentar uma volta boa. Vamos lá. Mais rápido a gente não vai conseguir, mas vamos tentar uma volta boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa, vamos lá. 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 Ah, galerinha. É isso. Não queria poder fazer mais, mas a sensação de... De impotência desse carro é... Calou. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. É uma pista que precisa de muita aerodinâmica, principalmente no começo, sabe? Depois de um desempenho excelente do grande brand, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Leclerc não pode, que legal. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no campeonato de pilotos. Leclerc volta mais rápido, Edna. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Bom, depois de uma prova dessas, só pode ser o Devon Butler, não é? Confiante, agressivo. Dava pra ver a fome que ele tinha em cada posição. Galera, vocês escreveram que estão gostando dos melhores momentos, então estamos deixando pra vocês. Assista até o fim, não pulem. Isso me atrapalha, se vocês querem me ajudar e vocês querem que eu continue, eu vou estar olhando a retenção, né? Pra ver se realmente vocês estão assistindo. Então, por enquanto, eu vou deixar. Vamos ver a largada. Eu fui por fora, tentei o possível. Mas, cara, os carros da frente não tem como eu pegar. Eu ainda consegui pegar uma Force Indy, o resto não tem como a gente brigar. Com Haas, com Renault, não tem como. São outros carros. E a última pista, a gente teve muita sorte, cara. Que eles abandonaram, não foi por competência minha que eu tirei, que eu fiquei em sexto, né? Olha, olha, olha a roda. Quase que o cara me ferra ali. Veio por fora. Ó, fui bem. Vai mostrar a batida dele, né? Que ele jogou o carro em mim. Vamos ver. Mas é isso, pessoal. Eu tentei o possível. Como eu falei, o carro é uma merda de chassi aerodinâmica. Eu ainda tive que tirar pra ter um pouco de velocidade. Então, eu tirei mais ainda do que ele não tinha. Eu tive a sensação que eu fiquei... Ó, o Cone. Eu tive a sensação que eu fiquei muito tempo com o pneu amarelo. Isso é uma coisa pra gente pensar, tá? Próxima vez, mesmo que diga que a gente vai perder tempo, vamos colocar ele por menos tempo. Porque com o pneu vermelho, a gente começou a andar bem mais. Olha, falei? Ele vem, solta o carro, encosta na gente e roda. Então, isso é típico da Coldmaster, né? E depois da parada do boxe, a gente conseguiu... Ó, teve um carro que passou reto ali. Ah, não. Foi pros boxes. Eu pulo a cena. E, cara, mas... Me desanima um pouco, porque eu pensei que com o rotor novo e com as peças novas, eu achei que nós íamos conseguir um bom resultado, sabe? Pelo menos um sexto, sétimo. Ainda mais largando em décimo primeiro com bug, né? A gente subornou a Coldmaster. Acho que foi o maior bug que eu já vi, foi esse. Punição, não cair em posição. Ainda teve o bug do tempo dos caras, entendeu? Mas não. Então, assim, me desanima um pouco, porque a próxima prova é... Baku, né? Uma reta gigante. Então, cara, o carro não tá tendo reta, não tá tendo curto. Quer dizer, tá uma bosta esse carro, entendeu? Então, parabéns à galera que quer me ver sofrer. Tá conseguindo, né? Eu falei, rás, rás. Ninguém quis. Queria ver o Rafa se ferrar. Então, vambora. Divertido tá, mas tá sofrido, né, cara? Tá sofrido demais. Me perguntaram se eu tinha um objetivo de pódio. Impossível conseguir pódio. Vitória, impossível conseguir vitória. Vamos até o final melhorando. Tamo na frente aí do nosso adversário. O que importa, ó. Meu tempo foi melhor que o dele. Melhor de todas essa turma aqui atrás. Então, já é uma coisa muito boa pra mim, tá? Teve um 32, mas era o Gasly com a Red Bull, né? Então, ó. Um 38 é muito acima da galera. Não tem nem como, cara. Não tem nem como. Ricardo aqui, tudo bem, mas tem nem como. Mas vamos dar uma olhada aqui rapidão. Classificação. Se eu pular alguma coisa, galera, porque não teve entrevista, tá? Porque às vezes eu pulo. Então, a gente tá em quinto. A gente tá em nono no geral, tá bom, né? E aqui a gente tá dessa forma aí. Beleza, vamos avançar, vamos ver se vai ter entrevista. Pra vocês verem. Não teve entrevista de novo. E demorou um monte. Eu fiquei tipo uns 4, 5 segundos aí esperando, né? Mas tudo bem. É isso. Não tô tendo nenhuma rivalidade. Não sei porque não tá aparecendo rivalidade aqui pra mim. Não sei se eu tenho que mudar alguma coisa. Ele tem que atualizar esse jogo. Não sei se ele tá com algum probleminha. Vamos torcer que já, já a gente consiga... Lembre-se de selecionar um piloto que você considera seu rival na tela de rivalidade na estação de trabalho. Acabei de falar sobre isso. Chegar na frente do seu rival... Aí, agora tem como. Então, vou escolher um rivalzinho pra gente daqui a pouco. Mas eu quero que vocês votem pra mim o seguinte. Pra um evento histórico. Essa pode ser uma boa chance de capitalizar a rivalidade de vocês na imprensa e aumentar a sua reputação. Contra o tempo, com a Ferrari 312 T4. A gente já fez isso aqui. Mas o Raikkonen tá presente, tá? E desafio de ultrapassagens com a McLaren M23D. Tá? Então vai ser nos Estados Unidos... Pô, essa aqui é show pra caramba, velho. Eu não vou nessa aqui porque essa do Japão curto com a Ferrari do Nick Lauda, né? Que tá descansando. A gente já fez várias vezes, apesar do Raikkonen estar presente. Eu acho que vamos aqui, cara, pra a McLaren aí do James Hunt. Porque a gente pegou muito pouco, sabe? Então eu acho que vale a pena, tá bom? Na minha opinião, vamos de McLaren e James Hunt. Você vota aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer milagre com esses pontos. Vamos pensar, vamos conversar. Deixe suas dicas. Observe, analise. Tente ajudar o Rafa Binho, nossa carreira, pra gente tentar almejar mais rápido bons resultados. Beleza? Rafa Binho, me pegando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fui.